Vamos lá então? Gente, eu peguei aqui pra vocês o ranking dos cartões, então eu levantei os golds, que eu achei que é interessante pro nosso debate aqui de hoje. Tá? Vamos começar pelo décimo lugar? E aí já fazendo um suspensinho? Então eu fiz um levantamento aqui, só que eu levantei 12 cartões, tá? Eu não quero ficar com 10 não, eu peguei 12 cartões, lógico que eu vou colar aqui porque eu não vou lembrar de 12 cartões. Mas eu trago aqui, em 12º lugar, eu falei os 10, mas eu quero trazer os 12º, em 12º lugar eu trago o Nubank Gold, que a gente vai falar só do gold, tá? Então o Nubank Gold, ele é os benefícios pela Mastercard, então só tem a versão Mastercard Gold, os benefícios da bandeira que vocês já sabem quais são, né? O Nubank não tem anuidade, porém ele pontua 1 ponto a cada 1 real gasto se você comprar o programa que custa 190 por ano, tá? Então quando você coloca o Nubank ao programa de pontos dele, que é 1 real, 1 ponto, ele tá no páreo aí dos melhores cartões gold sem anuidade, tá? Aí quando compra o programa, dá aquela quebradinha e tal, mas acaba sendo bom pra quem tem limite alto e pode gastar mais que 1.500 reais por mês, tá bom? Se você transferir para o programa da Smiles, que ele só te dá a opção de transferir pra o Smiles, então a situação muda de figura. A cada 4 pontos no Nubank, ou seja, a cada 4 reais, vira uma milha Smiles, tá? Aí não é legal, né? Não é legal porque o Pão de Açúcar é 1 ponto, é 1 milha e o Clique Platinum é 1 ponto, 1 milha, tá? Então acaba não sendo tão interessante ele comparado com outros, tá? Mas como nós estamos falando do cartão gold e ele está comparando aqui aos golds, então eu acho que ele deve entrar aqui em 12º lugar o Nubank, tá bom? Em 11º lugar eu trago aqui o Banco Bampará, pela primeira vez eu falo desse banco, Banco Bampará, né? É o cartão gold deles, pontua 1,2 pontos a cada 1 dólar gasto, Banco Bampará, tá certo? E a renda mínima para esse cartão é 1.800 reais e anuidade deles 150 reais, tá ok? 12 parcelas de 12,50, programa de pontos a cada 1 dólar gasto, 1,2 de pontos no programa de pontos Bampará, tá certo? Fica nesse modelo aí então em 11º e aí em 10º lugar eu vou trazer o cartão do banco Pan Visa Gold e Pan Mastercard Gold, tá? Então em 10º lugar, vem aí, então é como se fosse os 10, o Banco Pan apareceria em 10º lugar. O Banco Pan Visa Gold e Mastercard Gold, a renda mínima é 2.500 reais, anuidade 350, 12 parcelas de 29 e 16. Porém tem uma regrinha para você poder ficar livre da anuidade desse cartão e ganhar mais pontos, então vamos lá. Se você gastar entre 750 reais a 1.499, você vai ganhar 50% de desconto. Se você gastar entre 1.500 a 2.249, 75% e 2.250 em diante, 100%, tá? Então você isenta a anuidade desse cartão. Para ganhar pontos nele é o seguinte, até 1.998 você vai ganhar 1 ponto. Até, desculpa, até 1.999 você vai ganhar 1.2 pontos. Acima de 2.000 a 3.999, 1.3. E acima de 4.000, é 1.4 pontos por dólar gasto. Então é 1.2, 1.3 e 1.4 desse cartão Gold do Banco Pan Visa Gold e Mastercard Gold, tá? Em nono lugar, o Santander 1, 2, 3. Santander Mundo 1, 2, 3. Esse cartão você pode ganhar 1 ponto em lojas físicas, 2 pontos em lojas internet, em sites e 3 pontos no exterior, tá certo? A renda para ter esse cartão é 4.000 reais, a anuidade dele é 426 reais, 12, 35, 50. Ele é para o segmento Van Gogh e Select, porém o varejo também pode ter ele. Se você for Van Gogh e Select, você ganha 50% de desconto na anuidade desse cartão. E se você gastar 1.000 reais ou mais, isenta 100% a anuidade desse cartão também. Bom, pontos físico 1, internet 2, internacional 3, tá certo? Santander Mundo 1, 2, 3. Em oitavo lugar, o Banco BV Financeira. O Banco BV, não estou falando do Banco Digital e sim da Financeira do BV, porque o Banco Digital BV tem outros cartões da conta corrente, eu não estou falando desse, estou falando dos cartões que eram para o público do banco e para quem não é do banco, tá? Correntista e não correntista. O cartão tem o Visa Gold, o Mastercard Gold e o Elo Grafite. Os três, então, estão no ranking na posição oitavo lugar. Se você gastar acima de 2.000 reais, ou seja, 2.000 ou mais, você vai ganhar 1,2 pontos. De 1.000 a 2.000, 1,2 também, e até 1.000 reais, 1 ponto. Então, 1 ponto, 1,2 e 1,2, tá certo? Renda 2.500, anuidade 3 de 59 e 83 no primeiro ano, no segundo ano, 3 parcelas de 119,67, tá? Dando aí a esse cartão, a oitava posição, no entanto, esses cartões da BV, ele é recheado de benefícios. Então, o Visa Gold, além de todos os benefícios do Visa Gold, Mastercard Gold e Elo Grafite, ele tem mais uns benefícios de incremento que a BV coloca para os seus clientes, tá? Então, ele acaba sendo um cartão superior aos demais cartões devido aos benefícios que a BV coloca para esses cartões aí. E o Elo Mais, além de ter o Elo Flex, tá certo? Em sétimo lugar, o Elo do BB, o Elo Mais do BB. Por que eu trouxe ele? Porque o Elo Mais é considerado como se fosse um cartão Gold. Ele enfrenta os demais cartões Visa e Mastercard Gold, tá? Então, o Elo Mais do BB, ele pontua 1.2 a cada 1 dólar gasto, anuidade 352 reais, a renda mínima para solicitar esse cartão 2.500 reais, e os pontos desse cartão é transferido para o Livelo. E no Livelo, você pode trocar por todos os produtos do shopping, ou até mesmo por milhas, tá? E no BB é muito mais fácil pedir esse cartão também, né? Você pode pedir ele para correntista e também para não correntista do banco, tá certo? Em sexto lugar, você tem aí o Elo Mais da Caixa Econômica Federal. A pontuação dele é 1.2 a cada 1 dólar gasto. Anuidade 207 reais, 12 de 17, 25. Adicional isento de anuidade. O bônus, quando você adquire esse cartão, 2.000 pontos do programa da Caixa. Então, é um cartão que, quando você adquire ele, já ganha pontos após pagar a fatura. E ele tem os benefícios do Elo Flex. A Caixa, em alguns momentos, está dando a anuidade grátis para o cartão titular e adicional, tá? Então, vale a pena pesquisar se, quando você for solicitar, se vale a pena para você nesse momento. O da BV Financeira, eles estão com uma promoção 1 ano isento da anuidade, como o do Banco Pan também está. Eu não estou colocando isso em jogo, porque é uma promoção temporária. Ou seja, o Banco Pan está com a promoção em alguns parceiros, por exemplo, no E-Cred, com 1 ano grátis. Na Foregon, você não tem 1 ano grátis, vai pagar anuidade. Então, dependendo por onde está o parceiro, você pode ficar livre da anuidade do Banco Pan. 1 ano grátis. E na BV Financeira, você também pode ganhar 1 ano grátis nos cartões dele, como o da Caixa também pode ficar 1 ano grátis, tá bom? Só para que você fique ciente disso. E em quinto lugar, eu trago aí o Mastercard Gold Advantage da America Airlines, junto ao Santander. É 1 ponto por cada dólar gasto em qualquer site, loja e tudo mais. E 2 pontos se você comprar no site da Advantage da America Airlines, tá? Anuidade dele é 390, 50% de desconto para quem é cliente select e Van Gogh. Renda mínima, R$1.000,00 para correntista e R$1.500,00 para não correntista, tá bom? E você participa do programa da America Airlines, onde você pode viajar tanto para a America Airlines e suas parceiras, tá? Então, é um programa legal. É um programa de vantagens da America Airlines, onde você pode dar upgrade junto ao programa de pontos da America Airlines, tá ok? Dando a ele aí o quinto lugar para esse cartão Gold. Em quarto lugar, eu trago o Visa Gold Smiles. O pontos é 1.5 no programa da Smiles, em qualquer lugar que você comprar. E 2.5 pontos se você comprar na Gol. Ou seja, comprou no site da Gol, 2,5. Comprou em qualquer site, lojas, 1.5, tá? Renda mínima, R$1.500,00 de anuidade, desculpa, renda mínima R$1.500,00, anuidade R$354,00, ele é emitido pelo Brader Santander e também pelo BB, tá? E você tem acesso prioritário às filas premium de embarque da Gol. Então, quando você for comprar com esse cartão, comprou com ele, vai naquele espaço premium, você tem prioridade de embarque com esse cartão também. Dando aí ao cartão Smiles o quarto lugar, tá? Em terceiro lugar, o Latam Pass Gold. Latam Pass Gold é um programa da Latam Pass, onde você pode chegar ao cartão internacional, Gold, Platos, Black e Infinity. E no programa da Latam, ao Black Signature, que é o maior programa de pontos da Latam, tá? É onde tem o maior valor de venda e produtos de milhas, tá? Bem, o Gold dele é 1.6 pontos a cada 1 dólar gasto. O Visa anuidade é R$438,00 e o Mastercard anuidade de R$396,00. O Visa é mais caro, tá? Renda mínima R$2.500,00 e a fatura isenta a partir de gastos R$2.000,00. Ou seja, R$2.000,00 ou mais isenta a anuidade desse cartão, ok? E os benefícios desse cartão do Itaucard, como por exemplo, cinema, teatros, promoções que a Latam lança junto aos benefícios de viagens, upgrade ao programa da Latam Pass e outros mais que a Latam tem com esse cartão Gold, dando ao terceiro lugar para o Latam, tá? Em segundo lugar, o que o Alves vai gostar é o cartão TudoAzul Gold. Ele pega o segundo lugar por causa desses benefícios, tá? A renda mínima R$2.500,00. Ele tem a bandeira Visa e Mastercard. Dois pontos por passagens TudoAzul e 1,7 pontos em compras normais, tá? Todos os benefícios que o TudoAzul tem para esse cartão junto ao seu programa. Ou seja, você pode começar pelo inferior e chegar à categoria diamante usufruindo os benefícios com esse cartão. Quanto mais você usar o cartão, mais pontos você tem para dar upgrade ao TudoAzul diamante, que é a categoria máxima do TudoAzul. Inferior a ele é o Safira. E aí no Safira você também tem benefícios como viagens, tá? Então, no diamante você tem direito a dois acessos aí espontâneos pela Azul em parcerias, como por exemplo, cabine exclusiva, assentos prioritários. Se tiver espaço, vai poder viajar tranquilamente aí na cabine executiva, que é o que o Clóvis faz direto com o TudoAzul, tá? Então, ele se torna aí o segundo melhor cartão Gold do Brasil, certo? Em primeiro lugar, nós trazemos aí o Pão de Açúcar Gold. Por que o Pão de Açúcar Gold? Porque a cada R$1,00 é um ponto, tá? E os pontos têm duração de 12 meses. Porém, se você transferir 100% os pontos para o TudoAzul, é um ponto equivale a R$1,00. R$1,00, um ponto do Azul, tá? Se transferir para o Smiles ou a Tampess, é um outro percentual que vai ser transferido. Renda mínima R$2.500,00, anuidade R$380,00 para anuidade do cartão, validade 12 meses, Visa e Mastercard tem esse cartão, todos os benefícios da Mastercard Gold e todos os benefícios da Visa Gold, tá? Tendo esse cartão, eu preferia ficar com o Visa Gold. Tem mais benefícios pela bandeira Visa, tá? Então, eu ficaria com o Visa. E a pontuação dele é igual do Platinum, né? Um ponto equivale a R$1,00 gasto, um ponto, TudoAzul, tá? Então, ele pontua mais que até mesmo o cartão TudoAzul. O cartão TudoAzul, você viu, Gold, ele pontua 1.7 por cada dólar gasto, né? Esse não, é R$1,00, um ponto. Ou seja, se o dólar tiver 5.6, por exemplo, eu vou pontuar 1.7 no TudoAzul. No da Pão de Açúcar, eu vou pontuar 5.6, vou pontuar 5 pontos, 5.5, tá bom? Só para que você entenda sobre os pontos. Então, o Pão de Açúcar Gold se torna o melhor cartão do Brasil hoje nessa variante. Beleza? Então, está aí para vocês os 10 melhores cartões, eu falei os 12, para vocês da versão Gold, e aí amanhã eu trago a versão Platinum. Show de bola? Maravilha? Aí amanhã vamos avançar no Platinum, vai aparecer algum grafite também? Com certeza. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti